Sim, se passa, mais uma visão boa, mais uma disputa muito boa por causa das equipes que vão disputar o Sub-20 e vai ser um campeonato bimovimentado, Cid. O Flamengo já está treinando? Como é que está a situação do Flamengo? O Flamengo praticamente estava parado em todos, apenas eu trabalhando com a categoria Sub-17, mas eu já fiz uma avaliação e vou fazer essa avaliação sábado no Campo do Parentão. Já de agora eu convoco todos os atletas nascidos no ano de 2002 e também nascidos no ano de 2003, para que fizesse presente para que a gente veja quais os jogadores que a gente possa contar no Campo da Piauí. Então acontece sábado no Parentão, jogadores nascidos em 2002, 2003, o que o jogador precisa levar e que hora será esse teste de avaliação? Cid, na primeira mão o jogador tem que comparecer lá com sua chuteira meão e uma ajuda de 20 reais, que era para a gente tentar o material para a manutenção. E a gente escolheu os jogadores e imediatamente a gente já vai trabalhar ao Flamengo para o Campeonato Piauense. E aproveitando-se, vou pedir aí aos meus amigos uma ajuda, ajudar a gente a trabalhar o Flamengo, voltar ao Flamengo, ser o Flamengo que era, com a ajuda dos companheiros que conhecem o meu trabalho. O Flamengo estava esquecido da base e eu voltei para a base do Flamengo e vamos ver que nós possamos fazer o Flamengo. Você vê, você foi dos que acompanhou muito a minha pessoa no Campeonato Copa São Paulo de Júnior, qual era o Flamengo, disputou oito edição e de lá para cá o Flamengo não disputou mais nada. A gente quer resgatar essa imagem.